Ford Mix tá preparando um grande ferião nesse final de semana, ó, não teve aumento ainda, você fica tranquilo, compra seu Ford Zero Kilômetro. Tem muita coisa que eles estão ainda organizando aqui pra você comprar, por exemplo, ó, tá chegando aqui, ó, Zero Kilômetro. Eduardo, ó, vem cá, esse aqui também nesse final de semana vai ter condição especial? Vai tá ótimo, ó, Currier, a partir de R$ 17,990, a maior caçamba da categoria. Vem fazer seu test drive no motor 1.6 novo. Gostei do preço, e ó, como esse, a linha Zero tem uma condição muito especial, venha fazer test drive em qualquer modelo zero quilômetro aqui na Ford Mix. Agora, semi-novos, a gente tá no pátio de semi-novos. Aqui, gente, olha, mais de 200 ofertas pra você. Olha este Fiesta 1.3. Vamos começar pelo Fiesta? Vamos lá. Fiesta 1.3, com ar, direção, vidro, trava. Gente, um carro novinho, R$ 9.900. Gostou? Vem correndo, fechar negócio, tem outros modelos, outras cores. Vamos falar desse Celta. Um Celta, um carrinho semi-novo, gente, por R$ 13.300, um carro novinho. Venha ver de perto, seu carro usado entra na troca, o Cadete... Ó, o Cadete 98, a tabela do Jornal do Carro, R$ 11.600, só na Mix, R$ 9.600, R$ 2.000 abaixo da tabela, venha conferir. Seu Cadete GL, mostra mais, Eduardo. Olha um golzinho 1.6 aqui, ó, pra quem quer um carro 4 portas, a tabela do Jornal do Carro R$ 17.200, na Mix, R$ 15.900, no teu nome. E o carro usadinho que você não aguenta mais, vem trocar aqui, vamos falar desse completo aqui. Ó, o Cadete completo, com ar, direção, todo o conforto que um carro pode dar. Ó, gente, R$ 96, por R$ 9.900, ele é completinho. Ford Mix, no final de semana, sábado e domingo, vai ter no plantão até as 18. Durante a semana, até as 20. Só que não perde tempo, não. Vem correndo, escolhe seu carro, Avenida Alcântara Machado do 4.000, que é a famosa Radial. Radial Leste, 60904000, não perca esse final de semana, que quem comprar o carro é no nome, hein? Ford Mix. Vamos lá, vamos lá.